Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade da escala 17 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estrangeira com o nosso canal Oficina de Base E galera, no vídeo de hoje, mais uma vencedora da batalha de enquete Olha só galera, lancei enquete ontem Vocês voltaram e eu trouxe galera Red Fenix, olha só galera Nosso Red Fenix contra a antiga Fenix Liga Bom galera, essa batalha será uma batalha de Beyblade valendo 5 pontos A primeira das duas Fenix vai marcar 5 pontos e vence Galera, a Fenix que perder vai ter direito das suas peças Conta pra Fenix ganhador Galera, comenta qual sua torcida Red Fenix aqui ou Fenix Liga Red Fenix é uma nova Fenix Bora ver qual vai ser a melhor Beyblade com a mecânica de armadura Bora lá Tá galera, com a primeira batalha Red Fenix Começa a lançar os três jogadores da Ui Agora a nossa torcida Galera, quando você já sabe Red Fenix tá usando uma nova armadura Eu peguei com o Blade Saga galera Na real, eu troquei Nossa, tome, tome Caramba, galerinha Caramba Red Fenix foi a primeira Fenix negra foi a primeira a soltar a armadura É galera, parece que a armadura da Red Fenix ficou meio perrada Galera Mas por exemplo, tome meu parceiro Vai, 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 vai Fenix Ah, já era Red Fenix marca o primeiro ponto Bom galera, como você já sabe O placar fica 1 a 0 Então bora pra segunda batalha Galera, se o vídeo ficar uma batalha meio curta Vou dar mais dois pontos pra Fenix negra Ou pra Beyblade que marca menos pontos Bom, bora lá pra próxima batalha E recebo o melhor Bora lá pra segunda batalha Galera, 3, 2, 1 Let it Bom galera, tinha comentado sobre a armadura da Fenix galera E mais troca com o Blade Saga galera Eu troquei aquele B que eu fiz tutorial O Red Clone Jet Clone na real Galerinha, eu troquei nessa armadura extremamente sana galera Com o Blade Saga Lembrando que ela é o detalhe da descrição Nossa, como ele tá soltando Vai Fenix Tá pega galera Quase solta a armadura Mas já era galera É, a Red Fenix tá mandando ver nessa batalha galera Como você já sabe O placar fica 2 a 0 Então bora de base para a próxima batalha galerinha Que esse vídeo tá insanamente sana Receba o melhor galera Terceira batalha, bora lá galerinha 3, 2, 1 Let it Rip Galerinha É, não deu nem tempo galera Então eu acho que eu não vou validar esse ponto Bom, como você já sabe Eu não vou validar esse ponto Sai até o negócio do tripé aqui Então O placar fica ainda 2 a 0 Bom, bora lá para a quarta batalha Para deixar quem vai levar melhor galera Essa batalha aqui não valeu não galera Pegou muito coisado Coitado da Fenix galera Senão eu vou dar uma desvantagem doida Bom galera Eu vou para a próxima batalha galerinha Só queria pedir que quem chegou nesse momento de vídeo galera Deixa o like, se inscreva no canal E ative o sininho da notificação galera Para você não perder nenhum vídeo de batalha de base Aqui no canal Oficina de Base Ah galera, queria comentar para vocês Que eu abri Eu abri o Seja Membro do canal galera Bom, posso tornar um Blade Mesh Por apenas 1,99 por mês galera Você terá benefícios exclusivos aqui no canal Tipo Acesso antecipado a vídeos Mais que os outros pessoal Live exclusiva para membros galera Só exclusivo mesmo para membros Que pode comentar Falar no chat ao vivo Só mesmo para membros galera E você vai de quebra E está ajudando o canal Se Deus quiser Mais para frente Eu vou estar mostrando o resultado para vocês aqui Dos investimentos que eu estou fazendo No meu quarto estúdio galera Eu já vou começar agora Próxima semana É galerinha Fazer primeira instalação aqui em casa De um novo equipamento De eletrônicos né galerinha E depois rebocar meu quarto Mas se Deus quiser a gente vai conseguir Bom Agora bora lá para a próxima batalha Se Deus quiser a gente consegue galera Bora lá que recebo o melhor Bora lá galerinha Para a quarta batalha né A terceira não valeu mais de boa 3, 2, 1, 2, 1 E 3, 2, 1 Bora ver que vai ganhar melhor Vai galerinha Eu falei só os benefícios que eu vivo Seja mesmo galera Tem vários benefícios Olha a moscada hein galera Bom galera Eu vou criar uma divulgação Nossa continua caramba galera Começou os ataques galera Mas parece que a armadura da Red Fenix Não quer sair E tomem meu parceiro Vitória Mais uma vitória da Red Fenix Caramba galera Além de derrotar Que é humilhar a outra Fenix galera É batalha Fenix contra Fenix Bom galera O placa agora fica 3 a 0 Bora lá para uma quinta batalha Que esse vídeo está insanamente sano galera Queria desejar uma salvezada para todo mundo que gosta dos meus vídeos de batalha de Beyblade galera Lembrando que eu vou deixar o canal dos meus amigos aí na descrição E galera E cada membro novo aqui do canal galera Eu vou deixar também o link deles galera E sempre mandar salve para quem é novo membro aqui no canal oficina de Beyblade Então bom Bora lá para a próxima batalha e receba o melhor Bora lá galerinha para a quinta batalha que vai catar 3 galera Bora lá Bora ver que ele vai levar o braço do ponto galera Caramba E receba Bora lá É Fenix contra Fenix Caramba galera Soltou para ir Eita Deus Tome Caramba Eita Deus Tome Receba Tome galerinha Tome esse ataque insanamente Caramba meus amigos Chega sal fumaça velho Receba galera Bom agora é a briga das bases galera É a briga das bases Eu vou tentar aproximar a câmera para vocês verem galera É a briga das bases agora Caramba galera Qual base será que vai levar melhor galera Qual será Será da Red Fenix Ou da Fenix Negra E Red Que Que Fenix Negra levou Agora caramba meus amigos Agora o placar fica nada mais nada menos que 3 a 1 Então bom galera Como vocês já sabem Bora lá para uma sexta batalha Tem uma mosca ali Olhando a batalha galera Comenta lá embaixo galera A mosca quer virar A fera bitch das Beyblade galera Bom como eu tinha falado O placar fica 3 a 1 Bora lá para uma sexta batalha né galera Então tamo junto E bora lá galera Continua esse vídeo insanamente sano Bora lá galera Para a próxima batalha O placar está 3 a 1 sexta Bora lá Veja salário wiki Joga o Red Fenix Eita Caramba galerinha Será será Tome meu parceiro Caramba velho Tome Tome meu parceiro Caramba galera Parece que a Red Fenix agora não tem que soltar armadura Mas a Fenix negra soltou no início Caramba galera Olha os ataques galera Olha a Fenix A Red Fenix está humilhando Por saber que ela deve estar com raiva galera Porque a Fenix A Fenix negra conseguiu levar um ponto na última batalha Bom como vocês já sabem galera O placar agora fica 4 a 1 Se a Red Fenix conseguir levar mais um ponto Ela será a campeã dessa batalha galera Olha só galera Eu estava mencionando galera Na troca que eu fiz com o Blade Sive Nessa armadura aqui Mas bom Sem enrolação Bora de base para a próxima batalha Galera recebo o melhor Galera Agora pode ou não ser a última batalha Mas bora lá ver quem vai levar melhor Eles vão lá O Red Fenix né Vai limpar agora O Fenix negra Bora ver quando a Fenix conseguir Tome meu parceiro Vai Fenix Tome meu parceiro Tome Caramba velho Esse Ah galera Foi quase mano Caramba galera Que ataque mais top galera E agora eu gostei galera Mas como vocês já sabem Galerinha Vitória Na nossa Red Fenix Já era Ela ganhou galera Mas como vocês já sabem Se a Fenix negra perdesse Eu ia mais 2 pontos Então eu vou fazer isso galera Vou colocar mais 2 batalhas De 2 pontos Para dar uma vantagem Ver se a nossa Fenix negra Consegue marcar O menos mais 1 ponto Aí na Rota Red Fenix O vídeo está quase chegando a 8 minutos Então bora lá de base Para essa próxima batalha Galera Receba o melhor Bora lá galera Para a batalha de valendo 2 pontos A Fenix já levou a Red Fenix né Mas eu gosto de dar uma boa vontade Para a Fenix né Toda vez eu passei Você é muito bom Nossa Eu tava todo Toda vez eu passei Eee O que foi isso galerinha Não acredito não Não acredito não Lembrou a Red Fenix Deu empate galera Galera Quebrou a ponta Quebrou a ponta Não só saiu galera Ufa galera Só saiu a ponta Galerinha Bom galera Esse placar Deu empatado Então galera Valeu ponto Essa batalha Então bora lá Para a segunda batalha Porque como vocês já sabem Galerinha Mesmo que dê empate Ainda vale ponto Então bora lá Para a segunda e última batalha Receba o melhor Que essa batalha Tá insanamente insana Bom galera Voltei aqui Eu tava colando a tampinha Mas eu estou de volta Bora ver quem vai definir Se é a última batalha Bora lá 3, 2, 1 E agora 3, 2, 1 E aí 3 Bora ver Última batalha Bora lá Ver se a Fenix Não consegue marcar Ao menos um ponto Para dizer que marcou Dois pontos Na Red Fenix Galera Consegue a fatura Agora fez um pouquinho Nossa Tome É galera Mas parece que ela não Quis soltar sua armadura Parece que ela ainda Tá meio empatada Mas já era galerinha Red Fenix Conseguiu levar A melhor Nessa batalha Inseramente será de verdade Já era meu patrão Red Fenix É a Fenix Principal agora Galera Décima evolução Bom galera Eu abandonei aquela evolução Que era a Infernal Fenix Galera Que ela não estava muito boa Mas ainda possui Essa armadura dela Significa que eu tenho Três armaduras De Fenix Que era a Fenix Negra Red Fenix E da Infernal Fenix Que tudo vai se embutir Na nossa Red Fenix Bom Como você já sabe Agora a armadura E base Tudo é da agora Da Red Fenix Galera Bom Vou fazer algumas melhorias Também na ponta E etc Mas galera Esse foi o incrível Inseramente sano Vídeo de batalha De Beyblade Galera Só aquela batalha Que as duas armaduras Se bateram Foi um choque Extremo Muito inseramente sano Valeu a pena Esse vídeo Inseramente sano Galera Se você gostou Do vídeo Galera Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com seus amigos E ativa o sininho Na notificação E me siga no meu Instagram Que tá aí embaixo Galera Minhas redes sociais Estão embaixo Na descrição Galera Se inscreve no meu canal Secundário Escarlate Burst E também galera Se inscreve no meu canal Do meu amigo Que é o Blader Saibo O Saibo das Beyblades Bora lá Tamo de ter nóis Galera E galera Quiserem ajudar o canal Galera Se torne membro do canal Porque você terá Benefícios exclusivos E de quebra Vai ajudar o canal Aqui Oficina de Beyblade Cada vez mais A mostrar conteúdos Inseramente sano Então tamo de ter nóis E até o próximo vídeo É 3 2 1 Receba o Miguel do Mundo E Jawsblade Escarlate Sola